Olha esses caras velho, os caras são muito boos velho Os caras são muito boos Não, melhor, melhor Os caras são muito boos Então dá uma remada em frente a câmera aí, dá uma remada em frente a câmera então, vai, 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 dá uma remada aí, vai Vai Então toma, remada, vai Toma de remada Esses caras não dá, velho Chega esse horário aqui, só tem louco, velho Chega esse horário e só tem louco, mano, juro, velho Só tem maluco nesse horário, velho Tchau